Fala galera do meu canal, um abração pra cada um de vocês, é junto, tomo nóis Falei errado? Alô, oi, alô, alô, você ouviu minha voz e desligou né, queria só saber que eu tô em casa É, eu tô em casa, hoje eu tô em casa Um troço ruim A gente atende e não fala nada, parece que só queria escutar a voz da gente No meu aparelho antigamente não tinha isso né Oferecendo plano, quem acha que quer plano? Não quer plano não Aí aparecem umas mensagens que falam assim, aperte 1 para confirmar Aperte 2 para 3,99 Não, misericórdia, eu já aperto pra sair logo E aí mesmo assim tem hora que eles ainda ligam e falam assim Parabéns, parabéns pelo seu plano Você adquiriu o plano de 2,99 A minha mulher define isso como desgolpem esses povos Eu já bloqueio logo é o número Essas operadoras aí que ligam pra gente muitas vezes Elas, a gente bloqueia o número Mas eles tem outros números Eles tem outros números que ligam E parece que o número é da cidade da gente A gente acha que é uma pessoa Realmente que quer falar com a gente Quando a gente atende É uma secretária eletrônica né É uma secretária eletrônica Bom dia, você ganhou um plano de saúde Ai que plano de saúde, eu não quero plano de saúde não É o telefone toca né Alô Oi seu Gil, tudo bom? Eu preciso do seu CPF para nós puxar os seus dados Pra que você quer meu CPF? Seu Gil, você é muito importante Aqui é do Banco do Brasil CPF? Não Não vou dar meu CPF não Boa noite seu Gil, tudo bom? Oi O senhor precisa Me dar o seu CPF Pra eu puxar os seus dados aqui Pra ver se tá tudo certo Qual que é o ano que o senhor nasceu? O que? Benefício Tem um benefício disponibilizado pro senhor O senhor vai ganhar É certa básica Não, tem CPF não irmão Não, não tem essa pessoa aqui não É uma pessoa? Ah, é o meu CPF? Ah, você quer o meu CPF? Não Tem CPF não Vai pegar o CPF dos cão pra lá CPF Não, acho que é o CPF CPF Seu Gil, seu CPF Seu Gil, o senhor pode confirmar os três dígitos do seu CPF? Ah, você quer confirmar o meu CPF? Fala pra mim qual que é o número do meu CPF Seu Gil, mas pra liberar o cadastro O senhor tem que passar o CPF Não, não vou passar o CPF Oi Alô Seu Gil, eu preciso do seu CPF Pra fazer o cadastro do senhor Pegadinha de novo, né? Pegadinha de novo Seu palhaço Vou te bloquear Então galera, esse foi o final do vídeo Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida Tamo junto Não esquece de deixar aquele like Toca o dedão no like aí Fala nos comentários aí o que você achou do vídeo Tem novidade pra você amanhã Meu filho abençoado chegou aqui agora Fala uma dor pra galera aí E galera, é o seguinte Tem vídeo novo Eu vou estar no vídeo dele aqui Você se inscreve no canal Ativa o sininho lá O próximo vídeo que eu vou estar lá Viu? Então se vocês quiserem ver Já ativa o sino aí Se inscreve e tal E é isso aí Fica ligado que logo logo tem mais Dia dos pais é nóis Amanhã, tamo junto